Oi meninas, meu nome é Elisa Bloch, sou personal stylist, pra quem ainda não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá, tá aqui, segue lá, tem dicas todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist, enfim, muita coisa legal. Gente, tem sapato mais estiloso pro inverno do que coturno? Eu amo! Eu acho ele super estiloso, super descolado, ele é de um conforto ímpar, a gente consegue usar ele em várias situações e criar realmente looks extremamente diferentes, com uma mistura de estilos que, assim, imprimem muita personalidade, muita atitude. Então, hoje eu vou mostrar, dar algumas dicas e também mostrar alguns looks super descolados que a gente consegue fazer uma composição bem diferente com esse tipo de sapato que eu sou a fã apaixonada. Bem bacana que, assim, vocês vão perceber, durante todo o vídeo que eu vou mostrar vários looks pra vocês, o quanto nós conseguimos misturar estilos, criar looks com uma proposta de estilo bem diferente, então, peças mais clássicas, peças mais românticas, sensuais, looks de trabalho, enfim, pra diversas ocasiões com o mesmo tipo de bota. E é legal também falar que nós podemos usar tanto esse coturno com cadarço, que ele é o coturno mais tradicional, enfim, ou nós também nós podemos substituir por um tipo de bota que é um pouco mais pesado, mas que não tem cadarço, mas que o estilo é muito próximo ao coturno. Então, a gente pode usar conforme o nosso gosto. Eu acho que o coturno mesmo, ele é um pouco mais confortável, porém, claro, que vai do estilo de cada uma. O outro, sem cadarço, ele, às vezes, passa um visual mais clean, mais delicado. Então, claro, que depende aí como cada um gosta. Eu não vou começar com esse look que eu estou usando hoje. Esse aqui, aliás, é o tipo de look que eu amo muito, que vocês podem perceber que é um vestido bem delicado, ele tem um estilo mais romântico, em primeiro lugar, porque ele é fluido, ele tem um tecido super leve, com muito movimento, ele tem o detalhe dos babadinhos aqui no busto, então, ele remete realmente a esse visual mais feminino. Porém, ele já tem a cor preta, então, é essa mistura de elementos que deixam realmente a peça com mais atitude. Aí, eu fiz a composição aqui com um brinco também mais moderninho, como vocês podem perceber, ele não quis colocar um visual muito delicado, um brinco muito delicado, realmente, para quebrar esse look muito romântico. Então, eu coloco um acessório maior que entra nesse visual com mais pesado para compor com a bota. E uma coisa que eu gosto de observar sempre, é que o vestido, se ele for, o vestido ou a saia, se for midi, a barra dele acabe logo no início da bota ou do cuturno. Isso vale para vários tipos de botas, não só do cuturno, porque dá uma sensação de alongar. E aqui, esse tipo de visual, nós poderíamos usar também com meia calça ou sem meia calça, num dia que não está tão frio, colocar uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans, ou um casaco de lã por cima, um colete de pelos por cima, enfim. Adaptar o visual conforme a localidade que você está. Se é um local com mais frio, com menos frio, enfim. E também nós poderíamos substituir tranquilamente esse vestido, que é de mangas longas, por um vestido de mangas curtas, ou até mesmo uma regata. Então, ele entra como uma proposta de inverno, porém, com um inverno mais leve, mangas curtas, ou com uma proposta de inverno mais pesado, acrescentando complementos de casacos e jaquetas por cima. A segunda proposta de look, eu já peguei duas peças de estidos também bem diferentes. A blusa super casual, uma peça super básica, aquele tipo de basiquinha que a gente usa em todas as ocasiões, desde o dia a dia até o final de semana. E aí eu coloquei uma peça que é super elegante, com uma saia plissada, e que nós conseguimos montar looks, assim, com muitas composições. Aqui vocês vão perceber que a minha canela já está aparecendo bem mais, a saia já é um pouco mais curta. Então, a grande tendência desse look, realmente, é de achatar a silhueta. Mas é tudo uma questão de a gente realmente aderir a isso e fazer uma combinação de look que a dê uma alongada na silhueta. Então, por isso que eu escolhi uma saia que marca bastante a linha da cintura. Chamei mais atenção para essa região com um cinto. Esse é um cinto de estraze, é um cinto que chama bastante atenção. E aí, por isso, também eu escolhi peças em cores mais neutras, com uma sofisticação extra, como a saia. E a blusinha mais certinha no corpo. Se fosse uma peça, talvez, muito ampla, a tendência seria achatar mais a silhueta. Então, quem mora em lugares onde não faz tanto frio e usar uma blusinha de manga comprida seria muito quente, pode substituir por uma t-shirt ou por uma regatinha branca, uma regatinha off-white, enfim. Adaptar, realmente, o look de acordo com a região que mora e a temperatura que faz. Porque eu sei que muitas meninas que moram nas cidades que não fazem um inverno tão rigoroso quanto aqui no sul, também querem usar um coturno. Também tem dias ou noites que conseguem usar um coturno. Então, pode usar a mesma proposta de saia pliçada com uma t-shirt ou uma regata. Então, a proposta é mais ou menos essa. Como eu coloquei o cinto um pouco mais chamativo com essa proposta de estraze, que é uma super tendência do inverno, eu coloquei um brinquinho já um pouco menor. Ele entra bem nos tons, bem na proposta do cinto, que é esse metal mais escuro, com o brilho. E eu achei que ficou perfeito. Acho que ficou uma combinação super harmoniosa. É um tipo de look que nós conseguimos usar no final de semana, pra ir num almoço, encontro de amigos. Nós conseguimos também trabalhar com esse tipo de look se nós trabalhamos em um ambiente mais informal, mais descontraído. Enfim, é um tipo de look que eu adoro. Em dias mais frios, nós conseguimos jogar aqui uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans, um casacão mais pesado de inverno, aqueles de lã. E conseguimos também utilizar uma meia calça. Eu sou totalmente contra a meia calça cor da pele. Eu não acho bonito. Enfim, ela nunca vai ficar invisível realmente. Sempre parece ali. Então, eu prefiro realmente usar uma meia calça preta, uma meia calça fumê, que fica muito mais autêntico, com muito mais atitude. E vocês vão perceber também que a blusa, ela é bem justinha no corpo, e por isso eu coloquei um sutiã, aquele sutiã beige, aquele bem neutro, aquele bem basicão, aquele do dia a dia mesmo. Se a gente colocar um sutiã de renda aqui, ele vai marcar muito no tecido. Então, eu prefiro usar esse aqui, que marca só realmente a beiradinha ali, que realmente não tem o que fazer, né? Não existe milagre. A terceira proposta de look é uma super tendência, uma das peças-chave da temporada. A camisa de mangas bufantes, que é uma super ousadia. Enfim, nós estamos... Resgatamos essa tendência lá dos anos 80, anos 90, e vamos adaptá-la ao nosso dia a dia. Essa aqui que eu estou usando, ela é de um tecido... Ela tem um pouco de volume, mas ela é um tecido muito fino, muito leve. Então, por isso que ela dá esse efeito, assim, bem bufantezinho, fiz a composição com uma calça de alfaiataria, um xadrezinho, que tem um estilo um pouco mais clássico, um visual um pouco mais clássico, justamente para acalmar essa peça, que é uma super tendência. Então, nós usamos uma peça clássica com um super fashion. Então, a gente acalma um pouco essa produção. E coloquei a blusa para dentro do cos da calça, para, enfim, alongar a silhueta, para marcar a cintura e realmente valorizar o meu corpo. Isso é uma dica, aliás, bem importante. A gente sempre botar a blusa para dentro do cos da calça ou da saia para valorizar, para alongar a silhueta. E vocês reparem aqui também que a barra da calça, ela é dobradinha, ela já é assim, não fui eu que dobrei, mas ela acaba exatamente onde começa a bota. E isso também é bem importante para alongar a silhueta, para não ficar aquele pedaço de canela amostra. Caso a calça de você seja um pouco mais comprida e não dê o caimento na bota, dá para dobrar. E aí, deixar a calça realmente com esse toque de estilo. Para não ficar aquele tecido acumulado em cima da bota, que a calça não vai ter abertura o suficiente para descer na bota. E aí, vai ficar aquele tecido acumulado, ele não fica legal. Então, dá uma dobradinha, passa o ferro para não ficar muito volume de tecido dobrado, que com certeza vai valorizar mais a silhueta. E aí, para arrematar a produção, eu coloquei só esse brinco, que é um formato de flor. Eu acho ele super estiloso. É uma peça bem... Ele é uma peça que não é exagerada, mas ele tem muita presença visual. Então, quando a gente não quer botar um brincão muito grandão, a gente coloca um brinco assim, que ele é presente, mas ele não é enorme. Então, ele arremata com muito estilo. E aí, sem contar que ele deu um toque de feminilidade nessa produção, que tem bastante atitude. E aí, me conta até agora qual foi o look preferido de vocês, de todos que eu mostrei. Eu adoro saber. E o que vocês mudariam também nas produções? Que é bem interessante a gente fazer essa troca de ideias. E a quarta proposta de look, gente, eu adoro esse tipo de visual. Bom, eu sou fã de calça de couro. Eu adoro, tenho várias. Eu acho que é uma peça que a gente consegue usar em várias ocasiões. E super estilosa, ela agrega muito estilo, muita atitude para as produções. Desde uma composição com uma regata, com uma t-shirt, com uma camisa, com uma blusa mais sofisticada como essa, com um tricô, enfim, a gente consegue fazer muitas combinações. Aqui eu resolvi colocar, então, com essa camisa. Ela tem uma leve transparência, então ela também entra para as tendências do inverno 2020. Essa proposta de estampa e de mistura de cores, eu achei incrível. Eu achei muito, muito, muito sofisticada. E eu coloquei aqui com um sutiã preto, um top preto de renda por baixo. Fica uma mistura super discreta de texturas. E é uma maneira também de nós usarmos o sutiã à amostra, de uma maneira muito sexy, mas também com elegância. E aqui o coturno, então, ele entra com uma proposta diferente de estilo da blusa, mas numa que conversa muito bem com a calça de couro. Então, eles são duas peças que são mais pesadas visualmente, e aí entra na composição de uma blusa, então é super delicada, mas ao mesmo tempo com muita presença, com muito impacto visual, porque ela tem essa mistura de cores contrastantes. É o tipo de visual que eu adoro. Vocês conseguem perceber que a calça, a barra da calça está por dentro da bota, então isso é legal, porque deixa o corpo mais alongado. A camisa poderia ser tranquilamente usada por fora da calça também, já que a calça é bem justinha. Esse aqui é um look que nós também conseguimos complementar com uma jaqueta, jeans, um casaco preto de lã, enfim, com um colete, para os dias mais frios. E também poderia ser substituído tranquilamente a camisa de manga longa por uma blusa de manga curta, com essa mesma proposta de visual, um tecido mais leve, mais fluido, e com uma leve transparência. E para encerrar os looks de hoje, com o couture, uma proposta super casual, perfeito para o final de semana, para os finais de semana que nós estaremos livres para correr, para andar para cima e para baixo, nos parques, enfim, é uma proposta bem estilosa, muito, muito, muito descolada. Peguei esse shortinho jeans, é uma maneira, inclusive, de nós usarmos os nossos shortinhos de verão, os shortinhos que nós usamos na praia, bem desfiadinho, bem descontraído, e fiz uma produção com a t-shirt de suede, esse tecidinho levemente aveludado, e coloquei por cima uma terceira peça, a camisa de couro vegetal, couro ecológico. O que é bem interessante falar aqui, se eu não tivesse colocado a camisa por cima, o visual ia ficar bem simples, bem pobre, então ela realmente, a terceira peça aqui, agregou muito estilo na produção, deixou ela com mais impacto, além de, claro, alongar um pouco a silhueta. Vocês percebem que a camisa e a t-shirt, elas têm cores muito próximas, elas não são exatamente do mesmo tom de verde, tem uma pequena diferença, mas é bem importante a gente fazer uma composição harmoniosa. Ou fazer com a camisa de cima, uma cor próxima ao short, ou a camiseta. Eu coloquei acessórios também mais delicados, e eu coloquei um colar um pouco mais alongado, justamente porque a minha camiseta de baixo é lisa, ela não tem nenhuma informação. Então, para dar aí uma informação por cima da camiseta, e coloquei o mais curtinho, justamente porque ela é de gola V, e aí para não ficar com o colo aqui todo desnudo. Enfim, espero que vocês tenham gostado das produções, me contem aqui embaixo, nos comentários, qual o look que vocês mais gostaram, qual usariam, qual não usariam de maneira nenhuma. Eu quero lembrar para vocês, que todos os looks podem ser usados por mulheres de todas as idades e tipos físicos, só é preciso adaptar as peças conforme o seu gosto, o seu estilo, o seu corpo, enfim, não há restrição de idade para essas produções, e nós conseguimos usá-las em diversas ocasiões. Eu espero que vocês tenham gostado dos looks, um beijo bem... Não se esqueçam, aliás, de curtir, compartilhar com as amigas, e se inscrever no canal. Eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial.